E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 15 e 21 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. E faça um top 15 ou até um top 20 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Mas não adianta porque não tem rima, quando o Breno rima, certeza que ele eleva o clima. Você chupa o Orochi desde sempre, tá falando um monte de coisa. Sem maldade, rimando agora, já me ouça, tipo o Orochi, eu vou causar seu fim. Se você abrir a boca, vai sair mainstream, mainstream, mainstream. Mainstream, 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 você tá ligado, mano, que agora desanima. Papo aqui, se para com os papos de Orochi, o cachorro pro irmão é a buceta da sua prima. Aê! Eu vou rima aqui de boca, como segunda, sexta, sábado, tô com gostinho da buceta dela na minha boca. É quarto, então relaxa, você tá ligado que o Mike te esculacha, ele chega e se aprofunda. Você rima assim, você tá com uma pulga na sua bunda. Cusão, você riu a doze versos e não teve folga. Quando o assunto é Orochi, o Mike se empolga. Com o que é o Orochi? Cara, esse é o meu suporte, você mama o cara na da Main Street. Hoje eu vou perder e vou deixar duas mães tristes. Olha, olha, olha o Brenos aqui falando. Ele do Orochi quer vir bigodando? Tá ligado de você, eu infeliz. Você fala que o cara mama o Orochi tá pro puto de Paris. Nada, Fê, sem maldade, como é que pode? Eu tô bigodando, dois emícias em bigode. Você tá loucado que eu vou limano. Nessa quinta na minha banda eu não sigo desumildade. Ele falou que nós é dois MC sem bigode. Olha aqui o JP, o rei da puberdade. Aí, você tá loucado. Ô, 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 namorou. Hey, 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 hey. Tô trabalhando já. É? Aí, ó, comente. Aí, ó. 3, 2, 1. Mano, sei lá, o que nós tava falando mesmo. Mas tá ligado, eu tô pequeno procurando mesmo. É, mas desse jeito, mano, porque eu não tô nesse enterro. Você só vai ganhar votando. Ah, com o meu erro. Ah, com o meu erro? Mano, só que você copia o cara aí, desespero. Você falou do Mike, eu vou zoar seu amigo. Que quando vai dar sem a camisa, mata o umbigo. Então, pessoal, deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Qual o melhor round? Qual o melhor flow? Qual o melhor bate e volta, rapaziada? Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal? RimaSoloHD. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Você falou o girinal três vezes. Seu bagulho é trocar sílaba. Depois de hoje vai ter que trocar as a vida lá. Pra eu te mostrar que essa porra é rua é nóis. Você pode ter a rua, mas não é o de calvões. Não mesmo, por isso que tem vários de nós aí chegando. Meu parceiro, é por isso que eu tenho que chegar a mostrar como eu tô falando. Sou destacado. No momento eu sou diferenciado. Troco uma sílaba de lugar e agora troco você de lugar. Tá mandado. Por esse motivo pra mim você é fraco e tá parado. Só que quando o trap surgiu vários MCs foi criticado. E você fazendo o mesmo só tem de subjugado. Eu não tenho te subjugado. Muito menos meu parceiro ser amigo. Você não é sujeito, mas não tá entendendo o meu objetivo. Eu não quero te julgar. Quando o trap chegou foi inovação. Para os que sempre atistar. Quando o rap chegou ninguém foi sujão. Ninguém foi sujão. Ninguém foi limpo. Também ninguém foi ouro. Então, mano, é o garimpo. Sabe por que que eu falo que é rua é nóis? Não entendo o seu objetivo. De onde eu vi é só escola de bois. Ah, se é escola de bois, tá vendo como você tá aprendendo errado? A rua é nóis não. A rua é ela. Nóis tá pegando o aprendizado. Mas é tudo aluno, o esforçado é a voadora. Nóis é escola. A rua é professora. A rua é professora. Eu sou a diretoria. Mas eu te garanto que aqui eu não te expulsaria. Você já ouviu essa antes. Você não entendeu, meu mano. Perdei há seis anos. Não aprendi porque tava ensinando. Precisa voltar com a rima do mano. Desse jeito eu vi que é isso mesmo que ele tava te passando. Então continua sendo aí. O futuro trap está. Se não tá querendo evoluir. Sua neta mesmo é só enganar. Obrigado de coração mesmo, rapaziada, pelo apoio. Deixa o like e se inscreva no canal. O que você tá achando do vídeo? Qual o batalho que você mais gostou de assistir aqui no canal, rapaziada? Qual o batalho que você mais gostou de assistir aqui nesse vídeo? Qual o melhor MC? Qual o melhor bate-volta? E qual o flu você acha mais viciante das batalhas, rapaziada? Qual o melhor flu e qual o flu mais viciante? Deixa aqui nos comentários. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Dois, um e vai. Fazendo a rima na hora, o Big Mike chega aqui no momento sublime. Eu falei do Pérola Negra, é só um personagem de filme. Você que tá associando, meu mano. Você que falou sobre a escravidão. Então cala a sua boca e da próxima vez esse capítulo me dá informação. Na verdade eu capitei sua informação. Só expliquei minha opinião. Se você não entendeu e me julgou, certeza que você é mó vacilão. Você é o Pérola Negra. Na rima você desabafa. Eu tenho a mensagem na ponta da língua. Você só dentro da garrafa. Eu só dentro da garrafa, mas eu tô nela. Não, eu não tô nunca mais. Dentro da garrafa tá o seu refri. Porque ele tá sem gás. E você não tá entendendo como é que nós jogava na esquina. Hoje é o grano do do rap que tá valendo. Então vou ganhar e ganhar tubaína. Não, eu não vou ganhar tubaína. Porque rima você não manja. Na verdade é isso, baína. Tá me lembrando até laranja. Você falou que o refri tá sem gás. Na verdade é de cristalheiro. Meu refri se chama Adolio. O sabor do brasileiro. O sabor do brasileiro vai ver pra quem ele tá vendido. Pra um estrangeiro. Aí é fácil o que eu falar. Você não tem certeza. Um produto que você defende não representa a sua empresa. Claro que representa. Você não entendeu que você é feliz. Claro que eu vou vender pro estrangeiro. Pra vir dinheiro para o meu país. Pra gente ficar feliz. Pra gente ter mais atitude. Transformar o dinheiro de refri. Virar na escola e saúde. Mas se você tá fazendo isso. Quer dizer que você não faz o bem. Você só tá pegando o dinheiro. Enfiando no bolso de onde já tem. Eu quero ver você o cara ser revolucionário. E não mudar nada. Quero ver você pegar seu lucro. E fazer girar dinheiro dentro da sua quebrada. O que meu parceiro na moral. Você não tá entendendo nada. Há tempos eu tô fazendo rap. Tá girando dinheiro dentro da minha quebrada. Minha quebrada é batalha de rap. Você não entende. Você ficou pra trás. Nas antigas batalhas de rap. Não presenteavam 300 mil reais. Ai, 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 ai. Pau, duas, p***. Quer ser um tubarão. Mas nesse marco você não navega. Mano, você é feio ou não praga. Essas ideias agora não te pegue no flaga. Porque se aplaude não passa. Só tá tranquilo e calmo, né? Em casa. Jogo tem que ser com raça. Bota sua cara. Que é na refém. É nóis sabe. Mas nóis arrebaça. Vamos notar mais as rimas. Eles querem curtir o clima. Já sabem fazer o show. Negóis não vir pra cima. Eu te derrubo na chuva de povo. Nesse jeito eu não tenho. Mas mostro meu desempenho. A vida não é desenho. Ai, meu parceiro. Cheio dando 100%. Você só pra mais de 100%. Se você quer 100% então você vai ver. Mano, o namorado não vai se foder. Vai me deixar no chão. Eu deitado, tô rimando mais de você. Se tá ligado, a russa vai tentar. Tá ligado que não vai lá. Agora você sabe, meu mano, eu vou te exterminar. Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo. Então vem, bota o peito com a bala. Eu cheguei devagar no primeiro que tu é. Meu quinto, que ele é o Tchulala. Mas diz mais que eu tiro, meu mano. Nós não vai para esse tempo. A queda tá para a cara da Suda. Tá pela sua cara, meu povo, o piolo na plateia. Foi boa intenção, mas você vacilou. Claro que não, você deita no chão. Lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto eu já vi. De todos os versos, você só forjou. Você tenta ser pena, murgina. Tem 30, 16, 16, 16, 16, 16. Aí, mano, sacou. Você tenta dar no mano que eu digo. Você foi logo acelerando. Sabe que a certeza eu sou o trem. Então deita no chão. Para ver se você acertou. Eu vou pôr esse banho também. 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 Eu vou pôr esse banho primeiro. Senão depende de ser o round. Mano, para de meter o louco. Você não ganhou porque eu não devoção o seu esforço. Se eu deitar no chão, com certeza eu manda rir. Mas se eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço. Mas não é sobre isso aí. Não adianta lá na ponte. Você apela pro seu teatro. Eu passo perto, o bagulho é raro. Você tem cor no chão pra mandar rima. Mas você tá ligado que eu acabo contigo. Agora eu já te falo aqui no bolso. Porque eu sou cabuloso. Você vai dar um tapão sobre o seu esforço. Mas você sabe, meu mano, que você é um escroto. Então fica dependendo, meu mano. Sabe que tu tá apanhando. Mas você é meu pescoço. Eu tô perdendo pra ele, rotando. Eu vou pôr esse banho também. Eu deixei todos. Caras que falam de F1. Tão falando de digirir um carro. Alguns moleque tão falando de ir pra esquina. Sentar no canto e rolar um cigarro. Mas tá bom, tá amei. E por isso, infelizmente, meu parceiro. Você não entende que você tá de malandragem. Pra esses que eu comento, que me escutem. Porque quando eu faço rir, é mó viagem. É mó viagem pra onde? Pra onde o hip hop se esconde? Desculpa me falar pra essa viagem que você faz. Infelizmente, o hip hop tá passando longe. E é diferente. Pode ser viagem. Pode ser caminhada. E pode ser corrida. Essa é uma viagem que você faz pro inferno. Mas infelizmente, hoje, sua passagem é só de ida. Não, não. Então, deixe que eu garanto a minha volta. Por isso que agora a bala atua, você vai fechar sua matraca. E quando você me mandar de ida, você não vai ver a rima fraca. Por isso que você vai tomar taca. Cê não entende que no cabeça o corpo triste destaca. E quando cê me mandou de ida, o demônio ficou de boca aberta. Quando eu vi o pula com a traca. Quando eu te pula com a traca, assim como eu pulei as do busão. A diferença é que você foi lá para montar. E agora eu tô te mostrando a direção. Você disse que ele ficou de boca aberta. Por você foi a cajaca do busão. Só que é diferente, quando eu cheguei no inferno. O capeta saiu fora e sob nossa direção. Sob nossa direção. Pode ficar aqui. Por isso que infelizmente, sendo mais sagaz. Cê acha isso um motivo pra vamporear? Cê entrou no inferno e não saiu de lá jamais? Então, infelizmente agora eu tô batendo. De um jeito que você não entende, meio indeciso. Eu faço freestyle mais conciso. Viaje pra onde você quiser e eu te levei pro paraíso. Só, sei no paraíso. Cê é tipo o Valdemiro. Tá tentando vender terreno. Você não tá entendendo qual aquilo que ela contou. Pode ser no inferno, ele vai ficar pequeno. Cê não tá entendendo o modo que afinal dá conta. A questão da vida é se adaptar. Eu posso estar a qualquer lugar. O sentimental mesmo. Qualquer lugar que eu piso vai virar onde meu lar. Não, não. Não tô querendo vender terreno, meu parceiro. Por isso que no argumento se fudeu. Cada um vai chegar lá do jeito que quiser. Cê nasceu sozinho. Da mesma forma, cê morreu. Tá entendendo? Eu não sou o Valdomiro. Por isso que infelizmente, mira e atira. Cê não entende sua rima e nem indecisa. Eu não sou o Valdomiro. Tenho a vó da mina. Você tem a vó da mina? Acho que não. Cê tá vendo minha mão. Você não é o Sniper. Eu sou direção. Enquanto você não tá na comunhão. E eu tô tipo o Slay e Snipers. Você não tá entendendo, mano. O que você pode falar que eu vá domino. Pode ver. Infelizmente, mano. É, a adquição me atrapalhou. Cê merece vencer. Obrigado de coração mesmo a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 15 MCs que você mais gosta aqui do canal RimeuSoloHD, rapaziada. E deixe nos comentários o que eu preciso melhorar no conteúdo. Qual batalha que você mais gosta. E quais batalhas desconhecidas que você acha que merece reconhecimento aqui no canal RimeuSoloHD, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou. RimeuSoloHD aqui.